Paulo Fernando Capitão Paulo Fernando Capitão, conhecido por Paulelson ou Mr. Aleluia, nasceu em Benguela, Angola, e com alguma passagem à linha de Sintra, Portugal, onde viveu até os seus 10 anos de idade. Paulelson fez um pacto com o diabo? Vamos analisar isso. O rapper Paulelson afirma ter feito um pacto com o Lúcifer, e ele é um dos cantores angolanos que mais promove o satanismo em Angola. Ele carrega a marca 666, e sabemos todos que este número é o número do diabo. Paulelson revelou que tem um pacto com o diabo, o príncipe das trevas, na sua mixtape intitulada Novo Messi. Ele deu muitas pistas que ele tem uma relação com o mundo das trevas. No seu videoclipe Mood, ele mostrou-se totalmente diferente. Um vídeo repleto de simbologias e referências satânicas. Candelabro de cinco velas, que retratam o ícone fúnebre, que deve ser aceso nas casas dos recém-lutados durante sete dias de duração da Shiva, o período de retiro que os parentes do morto devem fazer logo após o falecimento. As cinco velas representam os cinco estados da alma judaica. Então, Paulelson não pôs este candelabro aí à toa. Temos ainda a Mona Lisa, uma das obras mais famosas e misteriosas da história. Poderia ser apenas uma mera criatividade do artista, mas, meu amigo, as mensagens e símbolos contidas neste vídeo, nota-se que não é algo normal. Temos no vídeo o rapper com os olhos completamente diferentes, brilhantes, o que simboliza a possessão. Então, Paulelson está possuído. Mas, para entendermos isso, precisamos relacionar ao texto escrito na parede, do canto direito do rapper, que diz O comboio das corujas vai partir. Vai, vai. A coruja também é um símbolo maçônico muito importante para os ocultistas. A coruja é o animal de um ave do noturno, carnívoro e que devora as suas presas inteiras. São animais muito místicos. Então, fazendo relação ao vídeo, com os olhos brilhantes e noturnos, o rapper seria então a suposta coruja que está preste a partir na calada da noite. Ou então, estaria a cultuar um momento fúnebre. Que assustador. Ainda neste vídeo, o editor com a permissão do rapper, é claro, pôs o vídeo sobre efeitos de muitos símbolos maçônicos no decorrer do vídeo. E estes símbolos não estão aí apenas por acaso. O rapper sabe muito bem por que que eles estão aí. Símbolos estes que são muito usados para rituais satânicos, pactos com demônios e não só. O pentagrama da cabra de Mendes, o círculo da transmutação humana, e no canto esquerdo, a obra A Primavera, ou A Alegoria da Primavera, de Sandro Botticelli, representando a deusa Vênus. Essa que seria então a continuação do nascimento de Vênus. O cantor mostrou-se também que a sua alma já não pertence a este mundo, por isso ele está promovendo o satanismo nas suas músicas com frequência. O videoclipe Novo Messe, da antiga mixtape Novo Messe, e o vídeo Novo Messe 2, de Novo Messe 2, Paul Lelson usa a marca do diabo 666 e pessoas estranhas com pinturas estranhas de zombies, representando demônios, e eles estão com o rapper a todo momento. Não é normal alguém ter muito sucesso e ao mesmo tempo representar o diabo. Isso soa muito estranho. Uma outra música intitulada Feitiço, o rapper afirma ter um pacto com o diabo. Ele diz Existem muitas músicas o rapper Paul Lelson representando o satanismo. Tente entender a mensagem que Paul Lelson prega em suas músicas e preste bastante atenção em seus vídeos. Por que Paul Lelson fica promovendo tanto satanismo em seus vídeos? Paul Lelson fez realmente um pacto com o diabo para conseguir toda essa apreciação dos fãs e não só? E se for verdade, deixe a sua opinião nos comentários.